Olá família do meu canal Cairo Jardim. Enquanto a final da Fazenda não acontece, nós vamos para as fofocas e babados aqui de fora. Parece que a separação de Dinho e Mirella, aliás, separação não é separação, vai e volta, Mirella reage, depois conversa com o Dinho, ainda tá dando o que falar e eles fazem o marketing deles. Aliás, olha o que viralizou na tarde desta quinta-feira. Dinho feliz da vida fazendo sua mudança com a ajuda dos ex-Fazendas. Ai, a mudança do Dinho, tá? Olha, vou dizer aí, americanas, o fogão não vai para o meu endereço, viu, Productions? O fogão vai para o Dinho. Dinho, e a nossa viagem? Mando aqui um filme. Olha, bastidores de uma cena de mudança do Dinho. Calma aí, quem vai ficar? É otário. Agora, a família Léo Dias publicou um vídeo que a Mirella foi pega saindo do motel com o MC Livinho. Mas tudo não passava de um marketing. Acompanhe. Calma, calma, vai devagar. Por quê? MC Livinho. Nada. A Mirella no motel é assim. Mentira. É assim, vai devagar, para gravar, vai devagar. É, família, tem bastante marketing envolvido aí na vida das celebridades. Diga para mim aqui nos comentários se você torce para que os dois fiquem juntos e qual a sua opinião sobre essa história toda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like. E aí